Princesa do Tik Tok Hoje você pode Princesa do Tik Tok Hoje você pode Ó, quero ver pegar a jogada de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de com o meu suporte Ó, quero ver pegar a jogada de lá, de com o meu suporte Ó, quero ver pegar a jogada de lá, de com o meu suporte Ó, quero ver pegar a jogada de lá, de com o meu suporte Acompanha a jogada de lá, de com o meu suporte Acompanha a jogada de lá de com o suporte Toma! Princesa do Tik Tok Hoje você pode Princesa do Tik Tok Hoje você pode Ó, quero ver pegar jogada de lá de lá de lá de lá de lá de com o meu suporte Ó, quero ver pegar jogada de lá de com o suporte Ó, quero ver pegar jogada de lá de com o suporte Ó, quero ver pegar jogada de lá de com o suporte Acompanha a jogada de lá de com o suporte Acompanha a jogada de lá de com o suporte Toma! Tchau, 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 tchau.